E aí, tudo tranquilo? Essa aqui é a nossa aula 11 do curso básico de Programação em Bash e hoje a gente vai falar sobre o Loop 4. Loop, de uma forma geral, em qualquer linguagem de programação, é uma estrutura de fluxo que altera o fluxo do programa da seguinte forma. Ele cria um laço de repetição, ele repete um determinado bloco de comandos a partir de algumas condições ou a partir de algum tipo de dado que você insere para gerar esse loop. Por exemplo, uma contagem de 1 até 10. Então, enquanto você está contando de 1 até 10, você está realizando um bloco, está executando um bloco de comandos em loop. Então, isso aqui é um loop. E no caso do Bash, nós temos alguns loops, dentre eles o chamado Loop 4, que basicamente tem a origem na ideia de que para um determinado valor faça alguma coisa. E de onde vêm esses valores? No caso do Loop 4, do Bash, vêm de uma lista de valores, que pode ser uma lista de palavras, de uma string, pode ser a lista de elementos, de uma array, ou até mesmo operações aritméticas. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Basicamente, o comando for, na definição do próprio manual do Bash, ele executa uma sequência de comandos para cada membro de uma lista de itens. E tem a sintaxe geral da seguinte forma. For, que é o comando em si, nome, que é uma variável que você cria. Ele não precisa ser chamado a nome. Basicamente, é qualquer variável que você crie nesse ponto aí, para armazenar o quê? cada um dos valores na lista, inList, está certo? Aí você precisa do nome, que é a variável temporária, vamos dizer assim, que vai armazenar cada um dos valores existentes na lista, cada um por sua vez. Aí ele vai executar comandos e você pode usar essa variável nome dentro desses comandos. Então, esse é o lado legal do comando for. Você pode criar uma variável baseada nos elementos da lista, temporariamente armazenar aqui, e utilizar o valor dessa variável para executar algum comando. A outra sintaxe possível é essa daqui, em uma linha só, muito utilizada aqui no terminal. Que é a mesma coisa, se você reparar bem, isso aqui é um ponto e vírgula. Está certo? Muita gente escreveria dessa forma aqui. For, nome, aí pode ou não ter inList, lista, eu vou explicar porquê já já. aí dá enter, do, down, e, aí vem os comandos aqui. Isso aqui é exatamente a mesma coisa disso. Repara que tem um ponto e vírgula, que significa basicamente que foi dado um enter ali. Está certo? Então é a mesma coisa aqui, uma quebra de linha que foi feita. Eu gosto mais dessa, dessa anotação aqui, porque deixa a leitura do bloco mais simples. Aqui eu tenho duas linhas para representar o início do bloco. Aqui eu tenho uma só. Mas, na verdade, na prática, com esse ponto e vírgula, é claro que são duas linhas, para o ponto de vista do bash. Ok? Bom, a outra forma de fazer isso seria no terminal, aqui, dessa forma aqui. Aí você pode fazer, executar um loop, pode executar um loop numa linha só do terminal. Mas, de novo, aqui, ponto e vírgula, e ponto e vírgula para o ponto de vista do bash, é como se você tivesse mudado de linha. Está certo? Então, é basicamente a mesma coisa. Bom, isso aqui dentro de uma estrutura de programa é o que a gente chama de bloco. Para o shell, isso se chama comando composto. Nós já vimos um comando composto quando nós falamos das expressões aritméticas. E lembra, inclusive, que eu falei que, de certa forma, a expressão aritmética, dessa forma aqui, era a forma padrão do bash trabalhar com expressões aritméticas. nós vimos várias e essa aqui é o que eu falei que era padrão. Porque essa aqui tem a vantagem de você poder utilizar, por exemplo, em outros comandos compostos, como, por exemplo, o if ou o for. Está certo? Então, é por isso que eu disse que era mais ou menos, a gente podia dizer que era a forma padrão de realizar, de efetuar expressões aritméticas. Mas, o importante aqui também é que você lembre que eu também disse que essa forma de fazer expressões aritméticas também era chamada de comando composto. Está certo? Muito bem. E nós já falamos o que são esses elementos. O nome, pelo menos, eu falei. O nome é uma variável que armazena temporariamente cada um dos valores dos elementos da lista, dos membros dessa lista. E, em lista, e é bom você pensar nisso como um todo, em lista, e não apenas lista, ele até certo ponto ele é opcional. Basicamente, pelo seguinte, bom, primeiro o que ele é? é a lista dos valores que serão percorridos nesse loop, nesse ciclo de repetição, nesse laço de repetição. Mas, quando ele está omitido, o loop for assume que a gente está falando dos argumentos passados para um script, como se estivesse escrito ali, em cifrão, arroba. se vocês derem uma olhadinha lá na nossa aula sobre variáveis especiais, vocês vão ver que se refere a todos os argumentos passados por script. Então, em todos os argumentos passados para o script, aí tem um loop. Ok? Mas, quando a gente utiliza a expressão aritmética, o in lista inteiro é substituído pela expressão aritmética. Primeiro, eu quero testar isso aqui. Mas, para testar, eu preciso que vocês entendam, visualizem melhor o que é essa tal, dessa lista. Então, eu vou aqui para o terminal. Aqui são os arquivos que a gente tem aqui nessa aula. Eu já deixei preparado um script test for, que é esse que a gente está editando aqui, por isso que hoje vocês estão vendo três janelas de terminal. Então, vamos lá. Vamos limpar isso aqui, como eu tinha feito antes. E vamos fazer um exemplo. Digamos que a minha lista seja uma lista de compras. Então, eu vou criar aqui um for para percorrer todos os elementos dessa lista de compras e mostrar para mim através de um comando eco. Então, for. Aí, nessa, essa minha lista eu vou chamar de compras. Compras em, ou melhor, produto. Vamos colocar assim, produto. Vai ficar melhor. Opa, foi sem querer o dedinho aqui. em, vamos colocar leite, pão, margarina e café. Isso aqui é a lista. Eu posso escrever uma lista assim se eu quiser. Evidentemente, isso pode não ser prático na maioria dos casos. Mas, é possível. Isso é uma lista literalmente. são quatro strings, é uma string com quatro elementos aqui separados por espaço. Está certo? Aí, definida a lista, olha lá, ponto e vírgula, no caso, a gente está fazendo essa sintaxe aqui em uma linha. Está certo? Aí, vem a outra parte do comando, por isso que ele é comando composto, do. Do é fazer, faça. Faça o quê? Vamos só exibir com eco o valor da variável temporária produto, que vai ser modificado a cada ciclo. Está certo? E, finalmente, done, feito. E aí, dando enter, ele vai fazer, ele vai pegar cada um desses elementos, aqui, e vai executar o comando eco. Então, é exatamente essa a definição e a função do comando composto for. É claro que isso aqui não é prático e eu posso trabalhar com variáveis. Então, esse mesmo comando aqui, em vez de eu fazer leite, pão, margarina, café, eu posso definir, é claro que não vai dar certo, mas eu vou fazer primeiro aqui, compras. O que ele vai pegar? essa lista de uma variável chamada compras. Eu vou dar enter aqui só para ficar registrado, mas eu vou criar a variável compras agora. Compras igual. Mesma coisa, leite, pão, margarina, café, bolacha ou biscoito. Eu não sei. rapaz, bolacha ou biscoito. Tá certo? Beleza, deixa eu limpar. Defini a variável compras e agora eu vou executar o loop for. For produto em compras, eu quero que ele me mostre cada um dos produtos. Ok? Esse comando, inclusive, podia ser um pouquinho mais complexo. Por exemplo, eu podia fazer uma concatenação aqui, eco comprar produto. Tá lá, comprar leite, pão, margarina, café, bolacha. Eu podia fazer outros tipos de operação, isso aqui, aí vai da necessidade. O importante é que a gente tem esse loop para fazer, executar comandos a partir de uma lista qualquer. Tá certo? Limpando. Então, agora a gente já viu o loop for em ação, a gente já sabe o que ele faz, agora vamos ver alguns detalhes. o primeiro que eu quero conferir com vocês é exatamente esse aqui. Será que se eu realmente não colocar o in lista, ele vai assumir que é isso aqui? Todos os argumentos que eu passar para o script? Então, eu fiz aqui um script, não fiz ainda, está vazio, é o teste for e eu vou dizer simplesmente o seguinte, for argumento, tá vendo que eu posso usar qualquer nome? for argumento do done eco opa, desculpe, aqui não é, não tem essa, aqui eu estou criando a variável, tá? Por isso que não tem o cifrão na frente, aqui eu estou chamando a variável e aí vai ter o cifrão na frente. Tá? Muito bem, só faz isso esse nosso script, ok? vou salvar e vou chamar aqui embaixo. O nome do script é teste for, então, ponto barra, teste for, eu vou colocar também banana, café, leite, açúcar, o que mais? margarina, pão. então, olha só, aqui está o script e cada uma dessas palavras aqui vai ser reconhecida lá pelo, pelo best, né, como um argumento e esse argumento vai receber números de um, dois, e assim vai, são aquelas variáveis especiais, posicionais, que representam em ordem cada um dos argumentos passados para o script. dando um enter aqui, está lá, ele fez exatamente isso, ele pegou cada um dos argumentos, está vendo, a banana, café, leite, açúcar, margarina, pão, mesma coisa aqui, ele pegou cada um dos argumentos e fez um eco desse, desse, desse argumento, está certo? Dessa string. Então, é assim que funciona quando a gente não coloca o in lista, o in e alguma coisa que representa a lista, ele automaticamente vai identificar que a gente está tentando listar todos os argumentos. Beleza, já voltamos aqui com tudo preparadinho para você, para falar agora do uso de expressões aritméticas no lugar da lista. Repara que nessa sintaxe aqui, de quando a gente usa expressões aritméticas, a gente não usa o in, a gente substitui todo o in lista aqui no comando por uma expressão aritmética e é isso que a gente vai ver agora. Isso aqui pode ser qualquer expressão, normalmente a primeira determina uma condição inicial, a segunda uma condição para encerrar esse loop e a terceira é algum tipo de modificação feita numa atribuição aqui inicial em expressão pode ser um incremento por exemplo pega o valor inicial e soma mais um mais um mais um enquanto essa condição for atendida e a gente vai ver isso aqui agora. Só um detalhe antes da gente ver é que existem formas mais simples da gente trabalhar com a criação de sequências numéricas. se for esse o caso de você estar usando uma expressão aritmética aqui saiba que isso aqui é muito comum em outras linguagens mas o shell o bash ele tem outros recursos que substituiriam 99% dessas aplicações onde você faria expressões aritméticas eu vou mostrar isso pra você aqui agora for aí vem uma expressão aritmética n como é expressão aritmética a gente está aqui liberado em relação a espaços lembra da aula de expressões aritméticas então o valor inicial vamos dizer que meu n que é a variável que eu estou criando aqui agora tem o valor inicial de 1 aí enquanto esse n for menor ou igual a 10 tá e podia ser só menor né porque bom não podia nesse caso aqui não podia menor igual a 10 quando ele for menor enquanto ele for menor ou igual a 10 você vai continuar esse loop e enquanto o loop não acabar eu quero incrementar em mais 1 lembra disso aqui ó ou poderia fazer esse n igual a n mais 1 mais 3 qualquer coisa mas como é mais 1 a gente pode colocar dessa forma tá aí o loop continua e aqui vem o done que eu sempre coloco antes pra não me esquecer e eu vou só fazer um eco do valor de n tá pra não complicar os nossos exemplos você precisa ver a coisa funcionando e não tentar resolver todos os casos em que você pode aplicar o comando for nesse momento bom tá feito aqui se eu não digitei nada errado a gente vai testar aqui embaixo ó ponto barra teste for e ele foi contando de 1 a 10 agora é exatamente aquilo que eu já dizia pra vocês da condição aqui né quando é 1 o n é menor ou igual a 10 sim ele é menor ou igual a 10 no caso de 2 o n é igual aí somou mais 1 ficou 2 aí no caso do 2 é menor ou igual é 9 é menor ou igual é menor 10 é menor ou igual é e 11 é menor ou igual não aí já é maior que 10 aí vai retornar um erro né e nesse caso o script o loop vai ser interrompido tá então aqui vai ser 0 e enquanto for 0 ele vai continuar no caso de expressões aritméticas é o que vai acontecer enquanto isso aqui tiver retornando verdadeiro ele vai ele vai continuar fazendo o loop no momento que sair do status mudar do status de saída de sucesso ele vai parar de fazer o loop então por isso que o resultado foi esse eu poderia fazer também aqui ó em vez de somar mais 1 eu posso ir somando mais 2 né igual a n mais 2 pra saltar sempre ficar saltando um número então se eu salvar aqui deixa eu limpar e vou executar de novo aí ele foi pra 1, 3, 5, 7, 9 o próximo seria 11 e aí já não seria menor ou igual a 10 tá então essa é a ideia desses loops e essa aqui na verdade em qualquer outra linguagem você vai ter você vai ter um for nessa estrutura aqui normalmente isso aqui viria viria às vezes vem entre parênteses às vezes vem assim ó entre entre chaves cadê ó que aí depende da sintaxe né de cada da coisa de cada de cada linguagem por exemplo poderia ser algo assim ó em vez do do e do doni tá poderia ser uma estrutura desse jeito tá mas é qual é o objetivo principal de uma de uma de utilizar uma expressão dessas nessas outras linguagens é basicamente fazer um contador tá é um contador alguma coisa que vai contando ele vai alterando o número para poder trabalhar com esse número aqui no meio nos comandos tá e como essa é a grande maioria das aplicações desse tipo de de loop for todo mundo que chega no best já começa a pensar nisso e eu vou adiantar uma coisa que está lá no final dessa aula para vocês entenderem do que eu estou falando que não precisa porque o comando for comando composto for o loop for deixa eu apagar que eu devia ter usado o comando trocar mas vamos lá ele a gente pode usar uma coisa que a gente já viu que é a expansão de chaves então eu posso contar de 1 até 10 olha só que fácil faça isso done aí eu faço aqui o que eu fiz antes echo n certo salvei meu script limpei executei novamente e eu tive o mesmo resultado sem precisar fazer conta tá isso aqui o best cuida para mim e é muito mais rápido por isso que normalmente essas expressões elas ficam para casos muito particulares que eu não consigo nem imaginar agora porque o maior uso dela o principal uso dela é basicamente a de um contador e aqui a gente tem esse contador se eu quisesse fazer como você fez lá no outro exemplo onde eu vou em vez de ir de um em um eu vou de dois em dois tudo bem é só dar mais dois pontinhos aqui e dizer o salto que eu quero dar ou o step como se fala em inglês qual é o salto ou o passo de incremento dessa contagem vamos lá dois salvei limpei e executei um, três, cinco, sete, nove tá certo um, três, cinco, sete, nove foi o resultado anterior isso aqui foi quando eu usei a expressão aritmética aqui embaixo foi feito com expansão de chaves não é legal é muito bacana e a gente tem opções aqui para várias coisas além de números eu poderia usar caracteres alfanuméricos ou então trechinhos de palavras por exemplo eu posso colocar assim ab ou melhor a az não, vou botar z é muita coisa vou colocar aj tá e aí criar um outro caractere lembra que isso aqui é um caractere né b b não colocar também de aj vamos ver o que ele mostra para a gente tá vamos ver qual é a saída aqui não seria n de número mas enfim funciona para a gente do mesmo jeito é n de nome agora tá limpei teste for opa não salvei faltou isso né deixa eu limpar agora tá vendo ó ele criou para a gente combinações olha que máximo eu poderia fazer também assim ó para fazer por exemplo as 100 dezenas da lotomania ó de 1 ou melhor de 0 até 9 e aqui também de 0 até 9 tá salvei limpei executei olha aqui ó todas as dezenas da lotomania com o 0 na frente não é legal para quem faz aposta da lotomania é uma mão na roda pode fazer um script em bash para calcular suas chances ou então até para calcular a próxima aposta mas não esquece de dividir o prêmio comigo tá legal então brincadeira a parte isso aqui é muito comum em outras linguagens e pode ajudar quem está migrando para o bash mas isso aqui é muito mais fácil para fazer a mesma coisa e ainda tem a vantagem de você poder concatenar strings tá certo então a menos que realmente seja impossível resolver através de uma lista uma lista gerada por uma expansão de chaves aí é bom evitar esse tipo de construção aqui tá certo muito bem nós já mostramos logo nos primeiros exemplos do loop for a utilização de listas de strings tá ou de palavras numa string separada palavras separadas por espaços tá também na forma de uma variável contendo uma string com palavras separadas por espaços tá isso a gente viu logo no começo e evidentemente não preciso exemplificar de novo mas tem um detalhe alguns detalhes aqui que precisam ser observados então vamos só fazer uma retrospectiva aqui sei lá frutas igual a banana barra n laranja barra n abacate certo não coloquei aspas certo eco também sem aspas frutas repara o barra n o barra aqui ele teve a sua função primária preservada que é o que escapar o próximo caractere quando a gente fala escapar significa que tudo que vem depois dessa o primeiro caractere que vem depois dessa barra invertida ele é considerado uma string literal então por isso que aqui entre banana e laranja eu tenho um n literal e aqui entre laranja e abacate eu tenho outro n literal então aqui ele simplesmente entendeu que essa string n esse caractere n era para ser preservado no seu valor literal tá certo ele não entendeu esse código ansi c esse caractere de controle ok se eu fizer isso aqui entre aspas ok e der um eco frutas novamente você vai ver que ele manteve o barra n porque o escape aqui no caso de aspas duplas ele só vai ele ele só vai escapar os caracteres cifrão o sinal de crase que é para uma substituição de comando certo e a própria barra nesse caso aqui das aspas todos os valores são literais menos esse o cifrão e aquela crase até aqui tudo bem você vê que ele não escapou o barra n virou barra n mesmo ele não fez como antes mantendo o significado tá se eu fizesse ah se eu posso mudar aqui ó eu estava pensando no exemplo aqui ó ó barra cifrão laranja ok eco frutas olha aqui dessa vez ele escapou o cifrão porque aqui no caso eu poderia ter colocado uma outra variável aqui dentro então ele escapou para dizer que isso aqui era para ser literal você tá entendendo então isso é possível fazer apenas em aspas duplas eu vou limpar eu vou limpar para mostrar o caso das aspas simples agora ó vou deixar ali o barra cifrão para vocês verem ó e dando um eco frutas repara nada foi escapado tá certo ele simplesmente manteve preservou o valor literal de todos os caracteres dessa string vou comparar de novo com aspas duplas para você perceber a diferença olha lá na aspas duplas caractere cifrão quando aparece aqui ele é uma exceção então o escape funciona tá certo ele foi escapado mas o n o barra n não é uma situação especial ele foi preservado tá aqui ele manteve literal todo mundo inclusive a barra invertida ok e sem as aspas de novo vou fazer sem as aspas só para você ver eu vou substituir aqui tá por cifrão como nos outros exemplos e eu vou tirar as aspas e fazendo um eco tá aí é óbvio que todos os caracteres que foram escapados foram considerados literais tá mas nada dessas nenhuma dessas três opções reconheceu aqueles caracteres ansi c no caso barra n que está ali no meio aqui ó barra n e que é um desses caracteres e é aí que entra um outro tipo de de aspas que é e aqui eu vou colocar barra n que é o cifrão aspas simples envolvendo a string tá iniciar uma basicamente você está iniciando uma uma expansão de aspas simples tá onde tudo é literal mas com o cifrão na frente os caracteres ansi e c os caracteres de controle são transformados em seus respectivos significados então eu fiz aqui essa nova variável vou limpar vou fazer de novo e observa como já é diferente olha lá é é claro que a gente está dessa forma de fazer o eco a gente não vai ver quebra de linha mas onde tem quebra de linha o shell expandiu nesse caso para espaço tá o que é totalmente diferente deixa eu fazer ali das aspas cadê as aspas aqui barra n tá repara que ele mantém o caractere ali dentro tá certo não interpreta aquilo aqui ele interpretou como um caractere de controle mas como quebra de linha no eco normalmente eles vêm são substituídos por espaço foi isso que a gente viu na tela mas eu também poderia fazer assim entre aspas será que rola não opa eu não mudei né será que rola se eu fizer entre aspas aí sim porque entre aspas o eco ele vai preservar as quebras de linha cadê 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 deixa eu limpar aqui para fazer de novo ó assim aí um eco sem aspas tá lá as quebras de linha foram transformadas em espaço e agora com aspas os caracteres de controle foram preservados e ele vai exibir com a quebra de linha lembrando que isso é equivalente aqui cadê eu com aspas de novo eu quero aquele com aspas aqui isso aqui ó é equivalente a eu criei essa string e dei um eco menos e frutas tá mas isso aqui é uma alteração do comando eco que faz com que ele interprete os caracteres de controle execute caracteres de controle por padrão o eco vem com esse menos e maiúsculo tá que não executa nada muito bem então esse era o detalhe que eu queria falar antes de continuar sobre a o ciclo né sobre a gente percorrer as palavras de uma string porque aí a questão dos separadores dos campos né que isso aqui acaba sendo uma string quando a gente divide em separadores em delimitadores cada palavra se torna um campo então é por isso que tem aquela variável de ambiente que nós vimos IFS muito bem eu criei aqui um exemplo pra gente tá onde nós vamos pegar uma lista de compras novamente tá lá pão, leite, ovos, margarina café tudo separadinho bonitinho por espaço e vou realizar o for é claro que você já sabe o que vai acontecer porque o comando for comando composto for vai pegar e vai entender essa string compras como uma lista de palavras separadas por espaços certo então a gente já sabe o que vai acontecer quando eu executar aqui embaixo teste for tá lá cada item veio numa linha certo mas não é raro a gente obter esse valor o valor dessa variável obter essa string através de outro comando ou através de uma outra fonte de dados onde cada informação vem por exemplo separada por uma vírgula ou um ponto e vírgula tá ou um outro carácter qualquer se eu modificar ali agora colocando vírgulas entre os produtos e se eu salvar ó salvar e executar ele vai entender que isso é uma string só tá é uma palavra só então eu preciso nesse caso é informar pro meu pra minha seção do shell qual é o separador que eu devo utilizar tá aqui dentro do script então eu redefino o ifs para o carácter vírgula certo e normalmente a gente usa aspas simples pra manter o pra preservar o valor literal da string de separação tá salvando aqui agora limpando sem modificar ali em cima tá tudo separadinho por vírgulas tá executando o teste for agora sim cada um daqueles elementos foi considerado uma palavra diferente um item diferente da lista perfeito eu vou apagar o ifs aqui e vou modificar a minha lista agora a minha lista isso tá vindo aqui de uma variável que eu tô digitando gente mas às vezes alguns comandos retornam pra gente a string na forma de lista sim separada com quebra de linha aqui a separação da lista seria quebra de linha certo o que acontece se eu executar esse for agora deixa eu aumentar uma linha aqui pra ficar mais centralizado tá vamos limpar acho que eu não sei se eu salvei deixa eu salvar salvei agora vamos executar isso beleza e por que que deu certo porque por padrão eco ifs entre aspas né tá lá por padrão é espaço quebra de linha e tabulação já já são tratados já são caracteres tratados pelo best como separadores de campos tá então isso aqui também funcionaria muito bem mas e se viesse desse jeito como nós fizemos antes a string já contém as quebras de linha fazendo com fazendo as compras novamente né o que a gente teria olha lá é uma é é uma string só tá é uma palavra só é claro que eu poderia fazer aqui agora o seguinte vamos ver por isso que eu queria mostrar pra vocês isso aqui tá vamos salvar e ver o que acontece desse jeitinho que tá ali limpando vamos ver o que acontece desse jeito olha lá isso aqui foi interpretado e teve o mesmo efeito de quando a gente colocou cada um desses itens numa linha separada tá certo e eu não precisei fazer o que eu não precisei alterar o IFS e é algo que a gente tem que tentar evitar sempre tá certo nós já falamos da expansão de aspas nesse modelo de expansão de aspas com cifrão e aspas simples e nós já vimos a alteração do IFS tá agora nós vamos ver como é que o for vai percorrer os elementos de uma array e eu criei aqui do lado um exemplo onde nós estamos estamos criando uma variável indexada alunos repara tá entre parênteses correto então cada um desses espaços aqui vai ser entendido como um separador de campo né e aqui nesse meu ciclo repara também que essa aqui é a expansão dos valores de uma array com o arroba aqui dentro a gente tem a referência a todos os elementos tá a cada um dos elementos de cada índice dessa minha array vamos ver como é que o for vai reagir com a sintaxe escrita desta forma vamos salvar e vamos executar o teste for repara repara que ele reconheceu João Maria Luiz e Carlos como sendo cada um dos elementos será que é isso mesmo a gente pode testar verificando os índices dessa array para ver se por acaso ele pegou certo ou se ele simplesmente quebrou o nome Luiz Carlos assim se Luiz e Carlos estiverem em índices diferentes dessa array a gente vai descobrir então vamos lá coloquei uma exclamação na frente porque já falamos várias vezes em várias aulas diferentes que quando a gente coloca uma exclamação na frente do nome de uma array quando faz referência a todos os aos elementos dela a gente tem uma lista de índices e não mais uma lista de valores ok vamos ver como é que vai se comportar dessa vez o for vou deixar ali para comparar olha lá 0, 1 e 2 quer dizer que do ponto de vista do for ele está enxergando João Maria e Luiz Carlos entre aspas como sendo três elementos distintos 0, 1 e 2 se em vez do 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 arroba eu pusesse uma exclamação o que aconteceria vamos verificar 0, 1 e 2 da mesma forma está vendo que não tem diferença entre esses dois nesse aspecto vai ter diferença em outros aspectos tá então salvei eu vou limpar aqui para repetir o teste anterior aqui é 0, 1 e 2 e sem a exclamação na frente eu tenho quatro linhas retornadas ali aí que entra um negócio que é até difícil de explicar mas a primeira reação a primeira solução que você vai encontrar em tudo quanto é fórum de ajuda stack overflow e tal é aquela sugestão de mudar o IFS por isso que eu falo que isso aqui nem sempre é necessário e a gente tem que entender cada caso a solução vem essa sem qualquer explicação inclusive como é que se explica um negócio desse que o barra n agora é que vai ser o separador de campo e por isso Luiz e Carlos vão aparecer numa linha só vamos ver a solução funciona funciona mas para que eu tenho que mudar uma variável de ambiente para isso eu não entendo vamos fazer o teste aqui com a com os índices em vez dos em vez dos valores salvei 0 e 2 está perfeito funciona mas olha só que engraçado o cara vai lá no stack overflow para escrever isso mas e se ele fizesse só isso vamos limpar não vou nem limpar vou deixar aqui para vocês compararem só que dessa vez eu tirei a exclamação e coloquei entre aspas a referência aqui a lista a lista de alunos que no caso é array olha lá mesmo efeito e eu não precisei alterar uma variável de ambiente para isso você está entendendo a importância da gente saber mexer com as aspas e a gente evita muito trabalho dessa forma e não precisa ficar mexendo em coisas que não são feitas para serem mexidas em tudo quanto essa situação tá aquele caso lá de separador com separar campos aqui com vírgula ou ponto e vírgula porque é assim que vem por exemplo de um dado lido no sistema é perfeito você muda ali e resolve sua vida mas nesse caso aqui não há necessidade disso tá certo bom vamos comparar vamos fazer o teste agora vou tirar as aspas que eu quero fazer o seguinte eu quero os índices tá certo então aqui em vez de nome eu vou colocar i de índice tá i de índice só que eu quero ver em alunos desculpa teclei um negócio aqui que não tinha nada a ver alunos tá eu quero que o eco mostre para mim o aluno ou o nome né do aluno que corresponda ao índice que está sendo armazenado aqui exclamação é índice tá certo vou até colocar assim eco aluno de índice e é aluno tal sem aspas ali em cima primeiro salvei agora eu vou limpar opa 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 onde é que eu estou onde é que eu estou ah ok gente ó esqueci das aspas tá vendo como é que aspas é importante aquilo ali não era para ser um redirecionamento tá lá aluno 0 João aluno 1 Maria aluno 2 Luiz Carlos cadê as aspas aqui ó não precisa porque eu estou trabalhando com os índices tá certo então aqui não tem ambiguidade para array Luiz Carlos é um elemento só porque ele está entre aspas lá dentro daquela listinha João Maria Luiz Carlos então aqui nesse caso eu tenho o valor direto tá completo e eu não preciso trabalhar nada nesse esquema então são várias alternativas que a gente tem e é assim que a gente trabalha com arrays como listas de um loop for tá certo muito bem eu inclusive mudei o layout aqui agora porque o script ficou um pouquinho mais longo e é bom que a gente veja ele por inteiro aliás eu vou até fazer uma outra coisinha aqui deixa eu copiar essa linha antes de começar a explicar o que eu estou fazendo aqui mesmo estava certo aqui antes de tudo eu quero que ele desenhe essa linha para mim aqui tá certo tá legal o que esse script aqui está fazendo a gente já viu lá no comecinho da aula que isso aqui é é no loop corresponde a gente percorrer os números de um até cinco armazenando esses valores em n correto então a cada loop qual é o comando que eu vou executar neste caso eu estou usando esse símbolo aqui a gente já fez aqui no terminal olha só isso daqui nome do script lá no comecinho para criar um arquivo vazio para o nosso script certo muito bem dando um ls aqui agora o nome do script está lá mas o nome de script já existe digamos e a gente fez alterações nele e a gente sem querer criou o nome de script de novo o arquivo nome do script de novo isso pode dar problemas para a gente então para evitar por que pode dar problema eu não falei porque isso aqui ele está escrevendo nada ou seja um vazio em nome do script se tiver alguma coisa escrita em nome do script tudo isso tudo que tiver lá dentro vai ser substituído por vazio é a mesma coisa que reiniciar um arquivo vazio apagar o arquivo e colocar de novo um nome para ele vamos dizer assim eu estou apagando tudo que tem dentro desse arquivo caso ele exista para evitar essa situação a gente usa esse outro redirecionamento aqui para arquivo que é chamado de apende apende significa está legal se o arquivo existir e tiver alguma coisa lá dentro coloca tal coisa no final do arquivo e essa tal coisa nesse caso aqui é nada então eu estou pedindo para para o shell escrever vazio no final de nome do script e se o nome do script não existir vai ser criado um arquivo vamos testar isso aqui deixa eu remover nome do script vou limpar e eu agora vou criar aqui o nome do script usando append vou colocar só nome para ficar mais fácil da gente nome 01 para ficar mais fácil da gente trabalhar com ele não existe nome 01 dei enter e agora está lá nome 01 certo aí eu vou editar nano nome 01 aí eu escrevo qualquer coisa está legal escrevi qualquer coisa salvei e saí nome 01 já existe certo aí eu vou criar e sem querer eu esqueci que o nome 01 já existia dei enter vamos fazer um nano tá lá vazio eu não quero isso então certo salvei de novo saí agora eu vou fazer o append e não mais a criação de um arquivo vazio então eu vou incluir zero nada nulo no final do arquivo nome 01 fazendo um nano tá lá o arquivo foi preservado tá certo então gente essa aqui é a forma vamos dizer assim primeiro mais segura mas também é a forma mais curta de criar um arquivo verificando antes se ele existia então a gente poderia fazer um teste ó nome do arquivo tá certo e aí fazer a criação de nome do arquivo desculpe mas isso aqui tudo pode ser resumido com o append tá que é o redirecionamento para arquivo onde a gente coloca no final do conteúdo desse arquivo o que tiver aqui à esquerda tá certo a saída de um comando vai para o final do conteúdo do arquivo tá e assim a gente pode trabalhar com segurança então isso daqui não vai alterar o conteúdo de nome 01 e se o arquivo não existir ele vai ser criado tá lá tranquilo gente isso aqui então é a forma mais segura de você criar um arquivo através do redirecionamento da saída para um arquivo que é no caso o redirecionamento com append são dois sinaizinhos de maior ok limpando deixa eu remover nome asterisco tá certo isso aqui é o que a gente vai falar agora que é percorrendo nomes de arquivos que é quando a gente usa as expansões de nomes de arquivo no caso asterisco interrogação e aquelas listas certo então asterisco aqui na verdade vai completar com qualquer coisa ou nada esse início nome tracinho zero por isso que quando eu dou esse comando RM ele vai apagar todos os arquivos nome tracinho zero alguma coisa e foi o que aconteceu tá certo muito bem sabendo disso o que que nosso script está fazendo então contando de 1 até 5 e armazenando os valores em n ele vai criar arquivo n arquivo 1 arquivo 2 arquivo 3 arquivo 4 e arquivo 5 através desse método aqui de redirecionamento de append né com append que a gente acabou de ver tá certo então ao final desse loop fazendo um ls aliás eu vou até fazer um ls em uma coluna só pra ficar mais fácil da gente ver né então a gente coloca ls menos 1 listando tudo que começa com arqu podia colocar mas enfim ou até arquivo inteiro mas eu resolvi fazer aqui arqu asterisco porque eu tenho certeza que não tenho nenhum outro arquivo que não seja gerado dessa forma aqui nessa pasta então eu vou fazer uma listagem desse arquivo tá certo e vou desenhar de novo os tracinhos e depois de criados esse arquivo desse jeito eu vou fazer uma operação que é muito comum que é quando você quer mudar a extensão de alguma coisa né de algum tipo de arquivo tem uma pasta cheia de de jpeg jpeg e a gente quer substituir isso por jpg tá o loop for pode ser muito útil nessa situação é claro que não é o exemplo aqui tá mas é o tipo de coisa o comando move ele pode mover ou renomear arquivos né então basicamente o que ele faria num primeiro momento é criar o arquivo n sem extensão e nesse segundo momento apenas pra ilustração gente isso aqui não tem efeito prático ele mudaria os nomes desse arquivo n pra arquivo n.txt tá certo e faz uma nova listagem eu também quero que essa listagem seja em uma coluna só mesmo que fique meio compridinha tá mas vai ficar mais legal da gente visualizar tá certo deixa eu salvar e vamos executar então teste for tá lá num primeiro loop ele utilizou os números gerados aqui nesse nessa expansão de chaves pra colocar um dois três quatro cinco no segundo momento ele usou a expansão de nome de arquivo tá vendo ó em arquivo asterisco eu poderia ser arque asterisco dá na mesma ele foi e expandiu isso aqui para todos os arquivos que começam com a palavra arquivo e aí ele fez a alteração então a expansão de nomes de arquivos também pode ser usada pra gerar listas no nosso loop for tá e esse último aqui que é o percorrendo faixas numéricas tá ou alfanuméricas porque nós já vimos que nós podemos colocar letras aqui nas expansões de chaves também nós já vimos lá no começo e novamente agora então pra encerrar essa aula de hoje nós só vamos ver uma forma de controlar os comandos que são executados dentro de um loop fora nós podemos interromper o loop a partir de uma condição ou fazer com que nada seja executado também a partir de uma condição na verdade a condição ela não é obrigatória essa interrupção ou essa continuação pode ser utilizada em qualquer ponto do for só que pra ter efeito prático normalmente isso vem antecedido de um teste de uma determinada condição mas de qualquer forma uma condição é muito interessante pra controlar o fluxo a continuação ou não do loop mas como é que a gente controla através de dois comandos break ou continue os dois são comandos internos do shell são built-ins então o que o break faz o break interrompe a execução do loop a partir de uma determinada condição e o continue não executa comandos e deixa que o loop continue tá certo ele não executa nada simplesmente você coloca ali pra que nada seja feito enquanto uma determinada condição não for atendida tá certo muito bem então aqui na sintaxe eles ficariam basicamente assim lembrando isso em termos práticos tá porque a condição não é obrigatória depende da situação do seu script mas normalmente é uma condição e caso essa condição seja atendida executa um break ou vem uma outra condição e aí simplesmente não faz nada só continua a percorrer os elementos da lista e aqui eu coloquei no script dois exemplos onde nós percorremos os números de 1 a 10 e testamos pra ver nesse primeiro exemplo se o número ele é maior ou maior do que 5 então se o número for maior que 5 esse comando teste vai retornar status 0 ou seja sucesso portanto o conector lógico e vai entender que você tem que executar o comando break mas se não for ou seja enquanto isso aqui não for maior do que 5 o retorno aqui vai ser 1 e quando o retorno é 1 o status de saída do comando teste é 1 quem é chamado é o conector lógico ou essas duas barrinhas e portanto quem é executado é esse segundo comando que é o eco n n lembrando é o valor obtido durante o loop ao percorrer todos esses números aqui gerados na expansão de chaves muito bem e o continue onde é que vai entrar o continue nessa jogada muito simples também a mesma sequência de números a mesma lista de números de 1 a 10 só que agora eu vou testar se o número ele é menor do que 6 enquanto o número for menor que 6 isso aqui vai dar verdadeiro portanto o conector lógico e vai ser acionado para executar o comando continue tá ou no caso de não ser menor que 6 ele vai executar o comando eco tá vamos ver isso na prática executando os dois em sequência tá então ponto barra teste for e está aí essa primeira parte foi interrompida quando o valor de n foi maior do que 5 no caso de 6 em diante tá na verdade não precisou chegar ao em diante porque no momento que isso aqui virou 6 n virou 6 portanto maior que 5 o comando break já foi chamado e o loop todo foi interrompido ele não chegou a passar pelo 7 8 9 10 tá então aqui o loop foi interrompido e ele passou para o próximo comando do script que era o echo tá vendo echo tracinhos fez isso aqui e aí foi para o próximo loop também de 1 a 10 tá enquanto isso aqui era menor que 6 o que acontecia nada porque tinha que o comando continue mas o loop não foi interrompido ele continuou testando outros valores vindo dessa lista até que em um determinado momento o valor ficou 6 6 não é menor que 6 tá como 6 não é menor que 6 o que aconteceu ele deu falso né e a gente pôde executar o echo tá falso conector lógico ou ou erro status de saída 1 conector lógico ou comando echo n e por isso em todos os outros valores aqui da lista 6 7 8 9 10 a gente teve o echo desse valor tá então esse aqui nesse caso o continue não interrompeu nada ele simplesmente não executou nada durante um determinado loop durante uma determinada volta tá certo ou ao longo de 5 voltas no caso né que foram os 5 primeiros números que não eram que eram aliás menores do que 6 tá certo por isso o resultado foi esse aqui na saída entendido gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa aula o comando fora é um comando bastante útil bastante utilizado e vocês agora tem condições de pensar nas suas próprias soluções nas suas próprias aplicações desse comando composto desse bloco de comando ou dessa estrutura de repetição também chamada de laço de repetição chamada for nas próximas aulas nós vamos ver outros loops desses o loop while o loop until tá certo mas esse daqui é o primeiro para a gente começar a brincar com scripts de gente grande tá legal então até a próxima aula abração